Bom, então inicialmente nós lembramos, como fizemos outras vezes, a nossa situação no país, as mortes pelo Covid, nós estamos lá com quase 156 mil mortos, 155, 962, né? Escancar um pouco aí a desastrosa campanha para o combate à pandemia nesse país. Uma lástima. E aí eu quero saudar a todos e todas que nos escutam hoje, que nos acompanham, alguns aqui pelo Zoom, outros pelo YouTube. Alguns, não só aqui do Brasil, mas também do país da América Latina, que nos acompanham. Quero saudar a todos e a todas. Esse é o terceiro encontro desse semestre. Nós estivemos em agosto com Israel Finkelstein, em setembro com Odette Lipschitz, ambos arqueólogos lá da Universidade de Tel Aviv, né? E nós vamos, inclusive, estar ano que vem lá participando das escavações, em julho, em seguida. E hoje nós temos a professora Katia, que vai nos acompanhar. Já vou falar um pouquinho isso dela daqui a pouquinho. Os vídeos do YouTube estão no... Quem não assistiu no passado, pode acompanhar. Estão na página aí do nosso programa, do nosso grupo de pesquisa, né? Podem achar lá, quem quiser assistir. Agora temos com a Katia e no próximo mês ainda teremos com o Christoph Wellinger, que é o... Que é professor lá da Universidade Zurique. Mas aquele vai ser uma palestra, um seminário só restrito ao grupo de pesquisa. Antes também eu quero agradecer aqui ao pessoal que trabalha, que organiza aqui, as secretárias, a professora Sueli, que sempre se empenha muito aqui para que as coisas aconteçam, as questões das inscrições, os certificados. Agradecer a Rafaela e a Angeli, que são as secretárias aqui da Universidade, que nos proporcionam com que essas palestras, seminários, sejam, aconteçam... sejam levadas a bom efeito, né? Eu quero saudar, então, a professora Katia Posen, ela é professora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela esteve conosco no... Em 2017, ela deu um seminário aqui para nós, uma semana de curso de estudo da cultura síria e também um curso de acadico. Na oportunidade, e eu estava falando há pouco, nós no final fizemos uma prática, que cada um tinha que pegar argila e fazer um tablete, em forma de carta, e escrever o seu nome sobre, né? E aí ela conseguiu lá um selo, uma zigurat, e com um sacerdote. E eu coloquei esse selo lá e coloquei embaixo, em acadico, o meu nome. Está lá. Sacerdote. Então, agora eu estou pretendendo, no ano que vem, levar lá para a Megui, de enterrar lá, e daqui a uns anos encontrar o tablete. E aí, com isso, quem nos apresentou aí, a professora Katia, foi o João Batista, que hoje é professor aqui da casa, na graduação, e na época foi orientando o nosso aqui, doutorando. Ele que nos introduziu, inclusive foi o João, ele ganhou o prêmio de menção honrosa da Capes, tese Capes, ano passado, menção honrosa, né? E, inclusive, a professora Katia esteve na banca dele, ano passado, em 2018, né? Ele ganhou essa menção ano passado, e este ano, você sabe que o Silas ganhou o prêmio Capes de tese, né? E, por coincidência, também a Katia esteve na banca do Silas. Então, ela tem trazido boa sorte para ela. e participado, assim, com muita proximidade conosco, e, além da competência, ela é uma das pesquisadoras da cultura síria, referência aqui no país, né? Então, além dessa competência, ela é muito simpática, né? Não porque ela está aqui, mas ela, de fato, é um sorriso, então, ela está muito próxima e trazendo uma grande contribuição, ainda que a área dela não é bíblia, né? Mas o estudo dela é relevante, extremamente relevante, para a pesquisa bíblica, o entorno do mundo bíblico. Então, ela se dispôs a nos acompanhar hoje, assim, com muita dedicação, empenho, e a gente teve muita inscrição, como nas outras vezes também, né? Então, agradecendo a ela pela sua presença e dedicação e de nos apresentar esse debate hoje. E aí, nós pensamos o seguinte, em princípio, está marcado até das nove até as onze, é o nosso horário. No entanto, a pedido da própria professora, abrimos a possibilidade de ir até as onze e meia. Nós vamos fazer o seguinte, até as onze, ela vai estar apresentando até as quinze para as onze, por aí. Eu vou dar um toquezinho, uma luzinha, quando for quinze para as onze, e aí fica à tua disposição, Cátia. Se quiser estender mais ou menos, parar por aí, fique à vontade. E depois nós queremos abrir para uns minutos, quinze minutos, máximo meia hora, vinte minutos, de perguntas, debates, aulas. Bom, Cátia, então fica assim, muito à vontade. e aí eu tenho um grupo que também ajuda da organização, que são os mestranos, doutorandos aqui do programa, e a Suellen e o Rogério, o Rogério e a Suellen vão estar responsáveis de coletar as perguntas de vocês. Então, vocês podem mandar perguntas pelo YouTube, quem está nos acompanhando, escrever, ou aqui pelo Zoom, enviar para eles e eles vão coletar as perguntas para depois fazerem. Então, preferência, escrevê-las, assim fica mais fácil para depois apresentá-las à professora. E peço a todo mundo que nos acompanhe do Zoom aqui que feche o seu microfone. Aí depois, quando tiver na hora as perguntas, quiser falar, aí fique muito à vontade, abra aí e comente, depois pergunte e feche. Tá bom? Então, agradecemos mais uma vez a todas e a todos que nos acompanham hoje que ajuda a estimular a pesquisa, o debate bíblico em todo o país, na América Latina. E hoje, como sempre, temos presença aí também o pessoal da coordenação, direção da ABIB, que é a Associação de Pesquisa Bíblica no Brasil. E talvez depois a gente abra um espaçozinho para eles tiverem algum comunicado e também podem fazer. Chega de conversa. Obrigado, professora Cátia, mais uma vez, pela sua simpática presença aqui e a palavra é toda a sua. Sinta-se muito em casa, entre amigos, amigas aqui, admiradores, admiradoras, né? E assim, uma conversa muito espontânea. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Eu que quero agradecer muito o professor José Ademar e todo o grupo de pesquisa em arqueologia da UMESP. É uma honra muito grande estar participando desse evento. O Ademar agora nomeou as pessoas que me antecederam, não é? Então, realmente, estou muito, muito honrada e fico muito feliz. Me sinto, sim, em casa com vocês. Acho que a UMESP é um pedacinho da minha casa. Me sinto muito à vontade, muito feliz de poder estabelecer um diálogo, um diálogo intelectual, porque somos muito poucos historiadores orientalistas no país, não é? Então, eu acho que ter esse contato e esse diálogo intelectual com a área bíblica sempre entende isso de uma forma muito rica. Acho que a gente pode contribuir e se ajudar e aprender juntos. Então, vamos lá. Eu preparei uma porção de slides para vocês. Então, A Pérsia Quemene da História, Arte e Cultura Material. Então, ali tem... Quero só aproveitar para fazer uma propaganda aqui, Ademar, do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, o Leal, que tem aquele símbolo ali que é um leão. nós temos um site junto à universidade, se colocarem leal barra urgs, vão encontrar, depois convido a todos para visitar. É um site modesto, não é? Mas tem essa intenção de divulgar os estudos de Antiguidade Oriental no Brasil e está faltando um link precioso ali que é para o grupo de vocês, nós já vamos providenciar isso. e outros mais. Então, o que eu preparei aqui, apresentando para vocês tópicos, um breve contexto geolinguístico e religioso do Irã, da antiga Pérsia. Então, a proposta era falar da Pérsia Quemênida, mas eu quero falar dos antecedentes históricos, mostrar algumas imagens ali sobre o Elã, não é? Esse período que antecede. A gente não tem como evitar, ainda que também brevemente, mencionar as religiões do masdeísmo e o zoroastrismo, porque isso vai aparecer nesses sítios arqueológicos, não é? E aí, então, a gente olhar o sítio de Passárgada e Persépolis. Então, começo com alguns mapas. Então, a Pérsia, hoje o atual Irã, está aqui localizado, então, no Oriente, chamado Oriente Médio, não é? Então, vocês têm aqui os vizinhos, faz divisa com o Iraque, com o Afeganistão, com o Turco-Meniscão, uma região que atualmente ou nas últimas duas décadas tem vivido conflitos militares bem complicados, mas o Irã se manteve um pouco à parte desses conflitos, ainda que as questões internas do país sejam difíceis, pelo menos para uma boa parte da população. mas aqui, então, dados geográficos à superfície, mais de 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados. No último censo, que já tem uns quatro anos, se não me engano, a população do Irã era de 81 milhões de habitantes. Acho que é importante também a gente entender essas diferenças geográficas, regionais e climáticas, nesse mapa aqui. vocês têm as áreas mais claras, mais perto do amarelo, são terras baixas e desérticas. E aí, quanto mais, puxando para o marrom, são áreas, regiões montanhosas. Então, nós temos duas grandes cadeias de montanhas, os Elburs, acho que se eu passo o mouse que vocês visualizam, que fica bem no norte do Irã, junto ao Golfo Pérsico, aqui, está indicado aqui, Terã, que é a atual capital, ela está junto dos montes Elburs. E depois, então, são essas zonas mais altas, elas têm uma amplitude térmica muito grande, no verão vai a quase 50, e mesmo à noite baixa muito a temperatura. E depois, essa outra cadeia de montanha que corta um pouco de norte a sul aqui, o Irã, que são os montes agros, não é? famosos, assim, pelas fontes antigas, os montes agros sempre foram uma espécie de barreira natural aqui que impedia ou dificultava a invasão dos ditos elamitas, então, antes da Pérsia, o Elã, para a Mesopotâmia. Então, esse é um mapa com indicação das cidades atuais, então, nós temos aqui Teherã, a capital, e depois essas cidades mais em negrito, com uma fonte maior, como Tabriz, Mexeda, Esparram, Chirras, o próprio Akeruanchas, cidades maiores, com, que fica logo abaixo aqui de Teherã, é um centro religioso, não é? do xiísmo muito importante. Qualquer coisa, vocês me interrompam se não ficar claro alguma coisa. Então, esse é um mapa que eu penso que é bem interessante, porque ele mostra, então, a divisão política atual em províncias, mas aqui está representado etnias, línguas e dialetos. Então, todas essas cores que vocês têm nesse quadradinho de legendas aqui, e que estão pintadas no mapa, as cores se referem a línguas. Então, olha, eu acho que isso que é bem importante a gente ter claro, a diversidade cultural e linguística que nós temos dentro do Irã. Irã não é uma coisa só, quando se fala. Então, nós temos população, claro, a maioria fala o persa ou o farsi, como eles chamam, não é? Mas a gente tem regiões, por exemplo, aqui em amarelo claro, junto da Turquia e do Irã, uma população que fala curdo, o árabe é esse pintado em verde, então, tem bolsões, esse em vermelho, aqui o Baluchistão, que é um grupo étnico que vive bastante isolado, então, acho que o que eu queria chamar a atenção aqui era isso, essa diversidade de línguas e de alertos e ainda aqui, esse mapa também mostra, vocês têm aqui uma meia-lua cheia e aqui uma meia-lua vazada, meia-lua cheia são populações xiitas e a meia-lua vazada populações sunitas, que é a grande, digamos, divisão, não é, dentro do islamismo, então, a maioria do país é xiita, não é, mas convivem com populações também sunitas. eu trouxe aqui a bandeira do Irã, porque ela é uma imagem que traz um simbolismo, não é, então, nós temos essas três faixas de cores, o verde é considerado, é associado, digamos, ao islam, é a cor do maomé, né, o branco associado a paz e o vermelho ao sangue dos mártires. E aí nós temos essas inscrições, isso que nós vemos aqui, né, é a expressão Allah Akbar, Deus é grande, então, na escrita kufika, e ela está repetida 22 vezes, por conta, porque 22 foi o dia, pelo menos, que eles comemoram da revolução de 1979, maio de 1979. E no centro da bandeira nós temos a palavra Allah, também de uma forma estilizada na forma de uma tulipa, que é uma flor, enfim, que tem uma simbologia importante no Irã. E aqui eu trouxe esse mapa esquemático para mostrar a viagem que eu fiz em 2018, eu fiz essa viagem ao Irã e a partir também dessa viagem, enfim, claro, a Pérsia já era um lugar, digamos, um objeto de interesse, não é? Mas eu passei a entender muito mais e estudar mais a partir dessa viagem, então, e aí aproveito também para localizar aqui no mapa esses dois sítios arqueológicos que eu vou convidá-los a visitar comigo a partir das fotografias, não é? Que eu pude fazer, que é Passárgada e Persépolis, que estão nessa região do Fars, que é, na verdade, o que deu origem à Pérsia, né? Fars, Párs, Pérsia. Daí que vem isso. Então, os Elamitas, a gente tem notícia, digamos assim, dos Elamitas desde 2500, antes da Era Comum. A Susa foi uma cidade chave, importante, durante esse período, foi capital do Elam e ela acaba sob dominação mesopotâmica, vai adotar língua escrita, panteão de divindades, templos e também a estética. Tem documentações que nos falam, então, no século XIX, antes da Era Comum, tribos das montanhas criam o que eles chamam de Reino de Ansham e de Susa. E talvez essa seja das referências mais antigas que a gente tem da formação desse império que virá a seguir. Depois, no coração dos agros, então, aquela cadeia de montanha que eu falei ali, no século XIII, nós estamos sempre antes da Era Comum, nós vamos ter, os arqueólogos encontraram vários sítios dessa região do Lur estão bronzes muito elaborados. Nós vamos ver alguns exemplares. Então, entre 1200 e 1100, nós vamos ter o apogeu do Elã, com, então, eles atravessam os agros, invadem a Mesopotâmia e vão pilhar Babilônia, que era a capital. e eles vão levar esse botim de guerra de volta para o Elã e, dentre eles, eles vão levar a famosa Estela de Amurabe, se a gente lembra, o Amurabe, rei de Babilônia no século XVIII, a Estela, ela foi encontrada numa escavação em Susa, no Elã. Então, nós vamos olhar um pouquinho desses artefatos, realmente, é só um recorte que eu fiz aqui, que estão no Museu Nacional do Irã em Teherã. Então, aqui nós temos a fachada do museu com esse Ivan monumental, não é? Essa, é uma sala, não é? Com um dos lados abertos, com dimensões realmente monumentais, que é uma, digamos, uma invenção da arquitetura iraniana. E essa sala que recebe, assim, os visitantes. Depois coloquei aqui essa imagem da maquete dentro do museu, existe a maquete do museu para vocês terem só uma ideia do conjunto, que eu não tenho fotos do conjunto, mas o prédio, um prédio monumental, e um jardim, não é? Quase do mesmo tamanho que o antecede. Então, eu trouxe algumas imagens dessa cultura material, então, desse período, digamos, de pré-história e elamita, não é? Então, essas Vênus, toda uma coleção, não é? De Vênus, deusa da fertilidade, com ponto de interrogação aqui, essa da região de Kermanschach, então, vocês vejam a datação, 7 mil a 6 mil e 100, uma figura feminina em argila. Depois, nós temos, então, toda uma coleção de cerâmica muito elaborada, não é? Com figuras, figuras geométricas e animais, como esse vaso belíssimo aqui, para mim, está cortando um pouco a legenda, mas aqui a gente tem cerca de mil seculturas com a mais bela coleção, mais de 2 mil vasos cerâmicos pintados, não é? Então, nós temos aqui um animal com enormes chifres e todo um trabalho de decoração super elaborado, não é? Uma roda encho de bronze, ela foi restaurada também da região de Susa, então, na verdade, ela é em madeira, aqui, e o bronze está aqui nas pontas, então, o bronze é o que sobreviveu, a parte de madeira é que foi restaurada, e depois nós vamos ter objetos que têm, digamos, um caráter decorativo muito forte, muito importante, como esses objetos em ouro, esse animal, então, essa ideia dos cornos fazendo círculos, vocês veem que tem uma preocupação aqui de buscar um equilíbrio, uma simetria, os famosos bronzes do Luristão, eu só selecionei aqui uma imagem, mas a gente poderia ficar horas aqui fazendo análise delas, criaturas, aqui uma figura com cabeça humana, mas a gente tem uma mistura, tem uma espécie de serpente que circunda, aqui de novo um carneiro com chifres, esses ritons, acho que eu trouxe duas imagens, então, essas taças, não é? Então, toda em ouro, essa com carneiros alados, e aqui a imagem a gente pode observar que a cabeça do carneiro está em volume, então, assim, é um trabalho de oriversaria de uma acuidade técnica excepcional, e aqui nós temos um outro exemplo das, o riton das leoas, eu acho esse também maravilhoso, e a estela do Amurabi que eu mencionei, que foi encontrada em Susa e que atualmente então está no Museu do Louvre em Paris. Então, aqui, uma palavrinha, gente, sobre essa ocupação do território, ainda em segundo, primeiro milênio, os medas, a gente tem algumas notícias dos medas, eram tribos que se enfrentaram com os assírios, fixaram na região de Ramadã, atual Ramadã, antiga eikbatana. Depois eu menciono aqui dois exemplos de sítios arqueológicos, mas só vou chamar atenção para esse de Godantep, onde foram escavados um palácio postilo de base quadrada que se considera como talvez a etapa mais importante que vai anteceder os palácios de Passárgada e Persépolis. Vou pular Tepesial, que tem uma coleção de cerâmicas também, vocês veem, cerâmica de fundo bege, pintura vermelha, mas eles davam forma, não é? Com, por exemplo, esse jarro aqui com um bico de pássaro, são cerâmicas também super elaboradas. Eles têm uma coleção, aqui continuamos no Museu do Irã, uma coleção espetacular. Então, uma palavrinha para masdeísmo e isoroastrismo, porque nós vamos encontrar evidências de templos associados a essas religiões nesses sítios arqueológicos. Então, masdeísmo seria uma religião de origem indo-europeia, que aqui, digamos assim, a gente não tem confirmação, não é? Supõe-se que teriam se originado nas estepes do sul da Rússia. Sabemos que tem influência da Índia, não é? E essa religião, então, vai falar em duas categorias de seres divinos, os arouras e os daivas. Dentro, então, dessa figura, dessa corrente religiosa, tem a figura do Zaratustra ou o Zardot, como se fala em farce, ou os gregos vão chamá-lo de Zoroastro, que seria um profeta dessa religião, e aí tem esse ponto de interrogação aqui, entre 2000 ou o século VI antes da Era Comum. Então, na verdade, não se sabe exatamente, ele, supõe-se que sim, ele teve uma existência histórica, mas exatamente quando isso aconteceu, ainda não se tem confirmação. Mas, então, pelas fontes posteriores, se sabe que quando esse profeta, digamos, assume, não é? A liderança religiosa, ele vai proibir sacrifícios de animais que eram anteriormente feitos, o consumo da OMA, a OMA seria uma bebida, como dizer, uma bebida que traria efeitos, me ajuda demais, psicodélicos, não sei se dá para dizer, não é? alucinógenos, alucinógenos, isso, feita com ervas, enfim, não sei se existe a receita da OMA, não é? Porque já vai ter uns que vão querer, mas eu não tenho a receita. Então, ele vai também interditar o consumo disso e vai impor, então, no lugar de sacrifícios de animais, a veneração do fogo. Então, aí nós teríamos a origem desses templos do fogo. E o masdeísmo, então, vai se tornar a religião oficial, junto com, no período dos sassânidas, então, é posterior aos aquemênidas, né? Mas a religião, ela se forma, então, antes. então, nós vamos ter, assim, a principal fonte dessa religião é o Avesta, que é um livro, né? É uma fonte lacunar, se sabe que sobreviveu só um quarto do original, ela, como toda, digamos, a tradição do mundo antigo oriental, né? Ela vem de uma tradição oral importante e foi escrito nos primeiros séculos da nossa era através de um alfabeto derivado do aramaico, que seria o Avéstico. Então, é um livro de hinos, as divindades com regras de preces e de culto, né? E existem diálogos entre o senhor sábio e o Zoroastra. Então, segundo a Vesta, a Rura Mazda seria o Deus Supremo, transcendente e infinito, Supremo, mas não único, né? Criador do cosmos e ele teria dois filhos, um benéfico, que é o Ormazda, e o outro, que seria o oposto da vida, o instigador do caos, o Harima. Então, nós vamos ver que essa ideia da dualidade, ela está, ela é a base, ela vai, para todo mundo persa, vai funcionar. Então, eu vou mostrar já para vocês uma imagem do, de um templo, do fogo, o templo em Asda, e Asda é a cidade, digamos, berço do, do Zoroastrismo, né? No Irã, e junto do templo nós temos um museu, e aí visitamos o museu e no museu então tinham os livros do Avesta, A Venta. Eu me arrependi de não ter comprado, é porque eles estavam em, eles são escritos em Avesta e Farsi. Como eu não leio nenhuma das duas línguas, né? Eu só fotografei. Então, o masdeísmo, o zoroastrismo, né? Eles vão, digamos, ter essa base da dualidade física, metafísica, desculpe, mas eles chamam atenção para eles, o homem possui livre arbítrio, o homem pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Existe o bem, existe o mal, e é o homem que escolhe, né? Os rituais são marcados com, de muita pureza nas cerimônias, tem toda a história das vestes brancas, o sacerdote tem que se purificar, se lavar, tanto que o interior mesmo, onde tem a chama, o fogo, ele é proibido a entrada de pessoas que não o sacerdote, né? E aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse modelo de comportamento humano em harmonia com Deus e com o universo, que é baseado, então, nessas três ideias, bons pensamentos, boas palavras e boas ações, nesta ordem. E vamos combinar que o mundo está sentindo falta disso, né? Então, e o culto do fogo, a ideia é que o fogo simboliza essa ordem cósmica, testemunho da verdade, da própria glória divina. Então, aqui nós temos uma imagem do templo do fogo, então, na capital do zoroastrismo, podemos dizer assim, que é Iásda, né? É um edifício moderno, está aqui, ele data de 34, eu acabei não trazendo imagens, mas eu visitei o templo do fogo antigo, que hoje está desativado, que eles construíram um maior, enfim. Então, essa mistura de arquitetura, né? Com arquitetura iraniana e europeia. Aqui a gente vê um casal que está passeando, se fotografando aqui na frente do templo. E aqui, então, nós vamos ter na fachada as três inscrições, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou pegar uma colinha aqui, para a gente, digamos, fazer a leitura dessa imagem aqui, então. Então, ainda seguro o zorastrismo, o ser humano é composto de cinco forças, que é o corpo, energia, espírito, consciência e o fravarrar, que seria uma parte divina que estaria na essência do olho. Então, a gente tem aqui essa figura de um ancião, ele tem uma longa barba, está com a mão direita aqui levantada, então, seria o sentido de progredir na vida rezando, então, a ideia da indicação da mão elevada é essa, a face, então, iluminada do ancião representando sabedoria, esse círculo, esse anel aqui, o movimento de rotação circular do universo, o símbolo da passagem do mal ao bem em uma ascensão ao divino. As asas, duas asas, cada uma com três partes, então, a ideia das asas associando o ser alado aos céus e as três partes aqui, de novo, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Depois, nós temos desse círculo duas protuberâncias que saem, uma para a esquerda, outra para a direita, de novo, representando aquela dualidade de bem e mal. E essa figura, o ancião, com a sua mão esquerda, segura um anel, que seria o símbolo da promessa de fazer o bem. E aqui, então, nós temos a imagem do templo do fogo. Então, vocês veem, tem o reflexo aqui das pessoas no vidro, porque a gente não pode aceder a essa sala onde o sacerdote mantém esse fogo aceso. Os iranianos lá diziam que esse fogo em particular, ele tem mais de 490 anos que ele está aceso sem nunca se apagar. Digamos, uma peculiaridade dessa religião, que é interessante, são os rituais fúnebres. a ideia de que o homem quando morre era acolhido por deuses num mundo de luz e perfumes. A alma passa por uma ponte, então, de novo, a ponte daquele que escolhe, que separa as boas almas das más. E aqui, esse, digamos, esse costume ele perdurou até os anos 80, até meados de agora, do século 20, de 1980. O cadáver não era nem enterrado nem incinerado, era depositado nu, no alto da torre do silêncio, um edifício circular em pedra ou tijolo sem telhado. Então, ele era colocado lá para os urubus devorarem o seu cadáver. E na hora que os ossos estivessem limpos, então, um sacerdote que é especialmente designado para isso, guardaria em um ossoário. Então, nós vamos ter a sudoeste de Yazda afastado da cidade, porque eles consideram que todo esse ritual da morte ele traz impurezas. Nós temos lá, então, vocês já podem apreciar um pouco o que é essa paisagem do Irã. É seco, seco, não tem praticamente vegetação. Quando a gente vê assim, sabe, usos e abusos que se faz da água no Brasil, por exemplo, é uma coisa horrorosa, não é? Que as pessoas lá lutam, elas têm que cavar na montanha o gelinho para poder ter água, mas essa paisagem pedregosa e seca, os montes ágaros que a gente já vista aqui, nós temos ali ao fundo à direita uma torre do silêncio que nós visitamos. Então, junto da torre não chega a ser uma espécie de povoado, porque esse sacerdote que se ocupava disso, como ele tinha esse trabalho de lidar com a impureza, ele tinha que viver isolado do resto da população. Então, ele vivia com a sua família isolada aqui, e que agora foi abandonado. em Farce, Dakmer, a torre do silêncio, isso aqui é em cima de uma espécie de montanha, a gente sobe, e aí lá em cima é essa estrutura aqui, as pedras e uma espécie de fosso aqui, que é raso, onde os corpos seriam depositados aqui, então um lugar alto, onde os urugus devorariam, e no interior dessa torre do silêncio que ficava o ossoário. Então, a ideia de que o corpo morto não pode ter contato com a terra, porque ele é impuro. Enfim, vamos seguir. Então, Medas e Peças são duas tribos indo-iranianas, eles têm uma relação muito grande com a Índia, linguística, estética, enfim, cultural, que teriam vindo do Cáucaso, falavam línguas aparentadas, que seriam um irano-sânscrito. Se sabe, então, que os Medas vão ocupar os vales férteis do planalto iraniano, desde o século IX, e que tiveram por capital, então, Passárgada e Ekbatana. Então, os persas aquemênidas, que seriam, teriam, digamos, reinado, a dinastia dominada de 559 até a chegada do Alexandre, se diverge quanto à origem do nome aquemênida, uns falam que seria de um clã persa, outros que teria existido um rei aquemenas, também tem dúvidas, mas se sabe que o Ciro II, rei de Anshan, então, lembram, o primeiro reinado de Anshan fundado pelos elanitas, Ciro triunfa sobre os Medas, então, ele vai derrotar na Bonida de Babilônia em 539 e funda o maior império do Oriente, com essa ideia de uma grande tolerância religiosa. Essa nova ideologia imperial, então, vai encontrar uma nova expressão artística que vai, digamos, ter como mote o universalismo, e aqui nós vamos ter uma mudança, então, bem importante, porque eles vão passar a integrar as tradições culturais das diversas civilizações com as quais eles vão dominar. E Ciro, então, constrói Passar, ele constrói essa nova capital a partir desses melhores artistas e artesãos de todas as regiões que eles conquistaram. essa história vocês conhecem e sabem muito melhor do que eu, mas só para mencionar, Ciro foi considerado um salvador pelos judeus, pois ele os liberta da escravidão, do cativeiro em Babilônia. então, Passárgada, só para lembrar, foi eternizada nos versos do poeta Manuel Bandeira, vale a pena voltar para o poema, Ciro, então, morre em 530, deixa o império para o seu filho Cambis, que morava em Babilônia. Cambis vai continuar essa política expansionista, conquista o Egito em 525, mas morre precocemente alguns anos depois. E, na sequência, então, nós vamos ter a ascensão do Dario, que é da família, sobe ao trono, estende essas conquistas persas em direção à Europa, conquista a parte da Trássia, vai incorporar toda a província do Indus, e ordena a execução de uma inscrição monumental trilingue em Persa, Elanita e Babilônico, conhecida como o Rochedo de Berristum. E aqui, então, o Rochedo, ele se encontra junto aqui de Kermanshash, vocês estão vendo já próximo da fronteira com o Iraque. Então, algumas imagens, eu não cheguei a visitar esse lugar, ele está agora todo fechado para a restauração, os iranianos estão há anos restaurando Berristum. Mas eu só destaco essa inscrição porque foi a inscrição que permitiu o deciframento da escrita cuneiforme e da língua cádica. Então, aqui tem a inscrição, ela mede três metros por cinco e meio de comprimento, então, ela está realmente, como a gente vê, uma montanha que foi raspada à face da montanha, aqui é um período do inverno com neve, então, aqui, Bizutum, é como os iranianos chamam, que significa o lugar sem colunas, porque eles, nas construções, eles sempre usavam colunas e esse é um lugar monumental sem colunas. Então, nós temos aqui, uma versão paleobabilônica, uma primeira versão elamita, o perso antigo, uma segunda versão elamita, então, foi a partir dessa inscrição trilingua que se conseguiu decifrar essas línguas. Então, junto aqui, vocês conseguem ver, né, onde estão as inscrições, mas ela está acompanhada de uma iconografia onde o rei Dario aqui, ele recebe uma série de súditos, na verdade, são prisioneiros, eles estão algemados com as mãos para trás, não é? Sendo seguidos aqui por oficiais persas, que vêm, então, prestar homenagem e a cena toda sendo protegida pelo Ahura Mazda. Então, vocês veem que a semelhança não é casual, não é como o fravarrar dos masdeístas. Então, nós vamos ter, em 1771, a publicação do Zoroastro em língua Vestã, 1780 vai ser a descoberta desse rochedo, então, 1802, o Jorge Grottenfeld, que era um professor de escola da Alemanha, vai decifrar o nome dos reis, do Dario e dos Xerxes, fazendo um paralelo então com o grego, o hebreu e a língua Vestã. Enfim, vou passar aqui. Então, agora sim, vamos olhar esses sítios arqueológicos. Então, Passárgada fundada por Ciro no século VI. Construções monumentais adotam a estrutura dos palácios a partir dessas raízes pastoris. Nós vamos já ter, então, aqui em Passárgada salas e postilas que seriam de empréstimo egípcio, os usos dos ortostatos, aqueles relevos em paredes para fins decorativos que vieram dos assírios e elementos arquitetônicos dos gregos. Então, já em Passárgada, isso em Persepolis vai ser muito mais evidente, mas em Passárgada a gente já vai ter essa unificação do mundo oriental, incluindo o Egito. Ainda que vocês vão ver, Passárgada é um sítio onde sobreviveu muito pouca coisa. Então, uma imagem mais ampla, mais geral do sítio, vocês vão dizer, ah, não tem nada aqui, né? É, vamos olhar de perto, a gente vê alguma coisa, mas para vocês terem a dimensão, são sítios arqueológicos enormes, gigantes, estão lá os agros sempre nos acompanhando, então a gente chega mais ou menos por aqui, dá para perceber que aqui tem umas linhas que são estradas, aqui nós temos vestígios arqueológicos, aqui, junto dessa arvorezinha maior, é que tal a tumba do Ciro, depois nós vamos olhar, e aqui, então, a foto foi tirada de cima do que restou dessa fortaleza, a Taletac, né, que também seria uma construção do Ciro. Então, nós temos planos aqui do sítio com esses, digamos, esses principais vestígios arqueológicos, é um sítio que permanece em estudo e em escavação, não é? Então, aqui, então, nós vemos, né, ainda vestígios dessas paredes da fortaleza, e vocês veem que tem esses, esses furos aqui, então, uma parede dupla, né, essa, o lado externo, opa, e aqui a gente vê o lado interno para as paredes duplas, a ideia é que nesses orifícios aqui teriam barras de metal que dariam sustentação ao prédio e que foram roubados, enfim, porque o sítio é conhecido desde há muitos séculos e as populações em volta saqueavam, pegavam objetos para suas próprias construções, para construir suas casas, né? Então, algumas imagens, e aqui isso é curioso, eu só trouxe uma, a gente vê uma marca aqui na, na, na pedra, né, esculpida, tem marcas diferentes, os arqueólogos lá da região acreditam que isso seja uma espécie de assinatura dos artesãos que estavam talhando as pedras e que deixaram uma espécie de assinatura nelas. Então, se a gente desce ali naquela planície, nós vamos ter esse vestígio aqui do que teria sido um prédio em forma de cubo, que atualmente eles chamam de prisão de Salomão, botei entre aspas, porque tem toda uma lenda que surgiu no período islâmico que o Salomão teria vivido em Passárgada, né, e tem o lugar, então, onde seria a sala do trono da mãe do Salomão, e aí eles dizem que aquilo ali teria sido uma prisão, que o Salomão no fim da vida foi preso ali. Mas, enfim, na verdade, é uma construção que data da época do Ciro, e aí fica essa interrogação, seria o cubo do Zoroastro, um tempo do fogo? E por que que os arqueólogos acreditam nisso? Depois a gente vai ver uma imagenzinha. Em Persepolis, nós estamos num prédio no mesmo molde, os mesmos motivos decorativos, não é? Com dimensões maiores, e lá sim se acredita, lá existem mais evidências de que era um templo do fogo. Então, por isso a pergunta aqui. A sala de audiências, ah, sim, o que sobrou da sala de audiências, então nós temos algumas colunas. Também é importante dizer que não é só o tempo nem a ação do homem que destruiu, digamos, o sítio arqueológico, o Irã e essa região, ela é uma região de abalos sísmicos muito frequentes, então, em vários momentos da história houve terremotos que realmente destruíram, fizeram tombar essas colunas, né? Mas aqui, junto dessa coluna principal, vocês veem que tem um vestígio aqui com um telhado, e aí a gente vai olhar mais de perto, é o que sobrou, digamos, de um desses portais da sala de audiência, aqui um pouquinho mais de perto, a gente observa assim uma perna humana, um pé, e aqui um rabo de peixe, né? As escamas, aqui o rabo do peixe, não sei se fica claro para vocês aí na imagem. Então, é um pouco misterioso, digamos assim, esses homens peixes, mas a gente tem representação dessas figuras, e aí a figura inteira, e inúmeros relevos assírios, que seriam uma espécie de sacerdotes que usariam capas. Então, nós temos alguns com capas que representariam peixes, outras, o leão, enfim, representando animais, e se acredita que fossem feitos, confeccionados mesmo a partir de peles desses animais, seriam sacerdotes, né? talvez protetores, né? Então, por isso de estar nos pórticos. Esse é um outro pórtico que é muito importante e ele, a gente vê assim, ele está bem, bem desgastado aqui, não é? Então, palácios com pórtico duplo, concepção arquitetônica baseada na tradição iraniana, né? Com salas e postilas, mas essas decorações na parede, então, teriam sido inspiradas nos assírios. Aqui tem um desenho a partir daquela foto, né? Então, a gente tem essa figura humana, alada, e alguns acreditam que seria, poderia ser a representação do próprio Ciro. Estão seguindo olhando, vestígios de um palácio P, arqueólogo gosta de dar uns nomes assim, né? Palácio P, que acredita-se que fosse o palácio residencial, né? Então, com colunas, e aqui também um outro pórtico na entrada. Então, a gente tem, na verdade, a parte inferior, né? De duas figuras humanas aqui, com botas, com uma roupa drapeada, e eu só quero chamar a atenção, acho que vocês conseguem ver que nessa borda aqui, tem toda uma inscrição cuneiforme aqui, e isso é muito curioso, e isso é, certamente, uma intervenção bem posterior, né? Tipo, alguém quis fazer uma gracinha e foi ali e fez uma inscrição cuneiforme, talvez repetindo algum texto, né? Mas que, efetivamente, não teria sido originalmente feita, né? E aqui eu quero chamar a atenção de uma estrutura que não existe, é um vazio que, a princípio, foi uma grande incógnita para os arqueólogos, que é esse número 4 aqui, então o palácio fica aqui, ó, esse pontinho claro na frente, número 4, que eu chamei a atenção, um jardim, né? Então, o jardim, o que que eles encontraram? Um, uma área sem nenhum vestígio de construção, nem nada, cerâmica, nada, uma área vazia, né? De 300 por 250 metros. Então, uma área enorme, né? E depois de muito pensar, os arqueólogos acreditam que se trata de um precursor dos jardins persas. Os jardins na Pérsia são uma instituição à parte, né? É uma coisa simplesmente espetacular. As pessoas vivem no jardim, elas fazem conviviabilidade, elas fazem piquenique, as famílias se reúnem, lêem poesia, namoram, tudo no jardim. É uma coisa maravilhosa, tem vários jardins que são tombados pelo Unesco mesmo, né? Mas esse jardim, e aqui eu botei paradeisos, porque a palavra persa para jardim é paradeisos de onde vem o nosso paraíso, né? Então, esse jardim de Passárgada tem canais de irrigação, tem mais de mil metros de canais de irrigação, e ele tem essa dimensão então retangular. Então, na tentativa de explicar, né, rei dos quatro cantos do mundo, que não eram só os persas que se diziam, a gente tem reis lá do período do Acádico, o Sargão já se dizia, reis dos quatro cantos do mundo, essa ideia de dividir o espaço geográfico nos pontos cardiais. E o Zoroastrismo também tem os quatro elementos, céu, terra, água e plantas. Então, aqui uma outra imagem, desses, do que os arqueólogos encontraram, dessas canalizações do jardim. essa aqui está mais evidente. Então, na frente do palácio de habitação, de moradia, teria esse vastíssimo jardim. E aí eu trago umas imagens de jardins que eu visitei no Irã, esse de Dolabadabad, onde essa ideia, nós temos mistura, jardim, por conta, vocês viram ali imagens daquele ambiente árido, seco, só montanha, pedra. Então, essa constituição dos jardins, para eles era fundamental, era e é ainda, um lugar de sombra, onde você vai ter uma temperatura mais amena, onde você tem água, o verde. Então, eles misturam, jardins têm árvores ornamentais com árvores comestíveis que dão frutos. A ideia é essa de paraíso, que a gente tem do texto bíblico. Segui aqui. Então, uma outra visão é essa. Então, por exemplo, tem pinheiros, tem palmeiras, árvores de romance, se não me engano, e isso que vocês veem aqui não é uma graninha crescida, descuidada, é trigo plantado. Então, a ideia de que o jardim é um lugar de vida que provém de alimento e que é um lugar de sociabilidades. Então, eles colocam essas, quase umas camas, vocês estão vendo, não é um banco, não é? E colocam os tapetes e almofadas para as pessoas se deitarem, reposarem, enfim, uma família inteira pode ocupar um banco desses e fazer piquenique. Esse é um outro jardim espetacular, que fica mais ao norte, o Jardim de Naim. Eu só trouxe essa imagem aqui, um jardim que tem construções, mas essa, aqui nós temos uma canalização em funcionamento, então, recoberta com azulejo e chafariz e realmente tu sai daquele, quando está viajando daquele ambiente seco de deserto e entra num jardim desses, é uma sensação maravilhosa. Mas, então, voltemos para Passárgada e agora encerrando aqui Passárgada, não sei como é que está o meu tempo, olha, socorro, a tumba do Ciro, então, na verdade, a chegada ao sítio é aqui, o ônibus vem, para um pouco antes, te deixa, tu desce e a primeira coisa que se enxerga é, digamos, as costas dessa tumba do Ciro, uma tumba, então, posicionada numa plataforma de seis degraus que se discute seria uma influência talvez do zigurate mesopotâmico, não é? Essa pirâmide ou anatólico, enfim, mas aqui no interior estaria a câmara funerária, então, que seria um espaço menor, tem as dimensões aqui, três por dois, né? Tem um corredor de quase um metro aqui que daria acesso à câmara funerária, é claro que isso foi pilhado há séculos passados, a gente não tem mais nada, mas vocês podem ver que tem um vidro aqui que circunda, a gente não pode chegar mais próximo disso, e durante muito tempo, hoje existe uma interdição de se ajoelhar diante do túmulo, né? Eu até queria, assim, me abaixar para fazer uma foto e o nosso acompanhante dizer, acompanhador, não pode, porque é cheio de guarda e o guarda vai vir aqui te xingar, não é? Porque durante muito tempo houve, digamos, uma certa... Ai, como dizer? Uma veneração. Veneração. É, uma veneração à tumba do Ciro, e isso depois, depois da Revolução de 79, foi proibido. Mas, enfim. Então, passemos a Persepolis, eu acho que vou ter que correr um pouco, porque Persepolis tem muito mais imagens. Então, está aqui um nome em farce, Takti Jamshid, meu farce precário. Foi uma cidade, então, planejada, fundada por Ciro, período de fundação, tem dúvidas, por volta de 518. nós vamos ter, então, prédios de planta quadrada, paredes recobertas de relevo, afirmando essa ideologia imperial real. Eu vou passar essas coisas aqui. Vai ficar na gravação, não é? Vocês vão ter. São... Enfim, informações aqui, talvez mais de caráter de história da arte. Aqui, uma brevíssima cronologia das escavações. Então, em 1839, a gente tem uns visitantes, na verdade, o Flandin e Pascal Costa, ele era arquiteto, ele era artista. E o Flandin, por exemplo, participou de várias equipes de escavações arqueológicas dos franceses no século XIX, porque ele que registrava em desenhos e aquarelas as imagens, não é? Então, ele fez uma primeira visita aos sítios da Pérsia. Depois, a gente teve, alguns anos depois, as primeiras escavações arqueológicas realizadas pelos próprios iranianos, não é? Mas ainda, a escavação arqueológica do século XIX, vocês sabem, precede o cientificismo. E, na verdade, a partir de 1931 é que nós vamos ter grupos, escavações arqueológicas de caráter científico, então, levadas a cabo, comissionadas pelo Instituto Oriental de Chicago. Depois, no fim, lá do PowerPoint, tem um, eu fiz uma bibliografia e um dos links é o Instituto Oriental de Chicago que eles mantêm até hoje, uma série de projetos de pesquisa relacionados, e hoje, então, são os iranianos em cooperação com os italianos que continuam mantendo e escavando o sítio. Então, aqui, uma vista de satélite, Persepolis fica a 1.770 metros de altitude. Vocês estão vendo aqui, bem à direita da imagem, tem um rochedo e aqui é o núcleo do sítio, mas o sítio arqueológico se espalha por mais disso, então, a gente acessa por aqui, pela estrada. Aqui, então, aproximamos um pouquinho mais. Essa forma circular que nós vimos à esquerda são essas tendas de comemoração, não sei se vocês já ouviram falar, depois vale a pena procurar na internet que tem vídeos incríveis. Em 1971, Reza Parlef, que foi o chá derrotado, derrubado pelo Komeini na Revolução de 79, ele vai fazer uma comemoração dos 2.500 anos do Império Persa e é um negócio inimaginável. Então, ele fez, construiu tendas com ar-condicionado, a realeza do mundo participou, uma semana inteira de comemorações e com desfiles, assim, parecia Carnaval do Rio de Janeiro, sabe? Carros alegóricos, as pessoas fantasiadas de persas e medas de antiguidade. Os iranianos não gostam de mencionar isso porque eles dizem que o Parlef convidou todo o mundo, todas as cabeças coroadas do planeta, só esqueceu um convidado que foi o povo iraniano. Eles não foram convidados a participar. Mas, enfim, então, isso, eles não, o próprio governo nos cita, hoje, eles fazem questão de manter isso para manter essa lembrança, não é? Mas, aqui, então, à direita, nós temos o sítio arqueológico, vocês veem que se espalha, ele vai além do que aparece na foto, mas a parte central é essa aqui e aqui nós vamos visitar. Então, a chegada, lá no fundo, nós temos a escadaria que leva aqui, a gente vê vestígios da Porta das Nações, que seria por onde se ia cedir, isso aqui você tem que fazer a pé, eu no meio do caminho, feliz da vida, e aí a gente já vê a quantidade de turistas e aqui vocês conseguem observar pela movimentação das pessoas a escada que dá acesso à Porta das Nações. Bom, eu tenho um plano detalhado, não vou analisar ele assim detalhadamente, mas para chamar a atenção de vocês, aqui embaixo à direita, nessa parte cinza, é essa escadaria de acesso e aí o número um, então, número um, escadaria monumental, número dois, a Porta das Nações, que é aqui que a gente acede, porque todo esse sítio está numa plataforma natural, não é, de rochedos. então, essa é uma foto que não é minha, é foto de internet, porque a escada está vazia, na hora não tinha escada, era cheia de gente. Só para chamar atenção, então, hoje, por conta da preservação do sítio, eles recobriram com madeira, vocês estão vendo, aqui tem as indicações, aqui está proibido de circular, aqui a gente consegue observar a escadaria original, mas se acede nessa escadaria em madeira que protege. Nós temos exatamente 111 degraus com 10 centímetros de altura, 38 de profundidade e 6,90 de comprimento, exatamente todos os degraus. E aí se fica perguntando por que degraus tão leves, 10 centímetros de altura, a ideia é de que essas, digamos, comissões diplomáticas, não é? Ou que visitantes, eles subiriam a cavalo e não a pé. Então, essa altura do degrau seria para isso. Então, se chega à parte superior e aqui nós temos uma imagem, dessa porta das nações ou o que restou dela. Então, há sempre a dúvida se esses monumentos datariam do período do Darío ou do Xerxes I. Não tenho certeza. Nós temos três pórticos que sobreviveram, com 10 metros cada um, então, os pórticos leste, oeste e sul, e mais quatro colunas, aqui a gente consegue perceber duas delas, de mais de 15 metros de altura. Então, esses Lamassu, esses seres apotropaicos que ficam seguindo o modelo, aqui a gente tem um modelo mesopotâmico, não é? Desses Lamassu nas portas de entrada para acolher, que protege o ambiente, acolhe o visitante, e aqui nós temos uma particularidade, enfim, a gente poderia, de novo, ficar horas aqui fazendo essa leitura de imagens, são animais com chifres, a coroa de chifres, que é atributo das divindades, e então são espécies de touros alados com cabeça humana, mas tem uma particularidade, esses Lamassu aqui tem quatro patas, a gente percebe duas aqui, e depois lateralmente mais duas, que é um pouquinho diferente dos Lamassu mesopotâmico que tem cinco patas. Enfim, então, adentrando aqui, a gente passa por as colunas, por esses portais, então aqui uma vista, são realmente monumentais, e eles têm inscrições, já vou mostrar para vocês, então aqui são touros, não são mais aqueles, aquelas figuras com cabeça humana, e aqui, então, no alto desses portais, as inscrições trilingua em Elamita, Persa e Acádico. E aqui, então, chegamos na escadaria norte da Apadana, que seria essa grande sala de audiências, uma sala em postila, então, aqui a gente tem, na verdade, o supra-sumo da monumentalidade, da arquitetura monumental, não é? Então, a sala em postila teria mais de 60 metros de comprimento, com colunas de cerca de 20 metros de altura, não é? Então, aqui nós temos algumas em sítio, do outro lado a gente tem a montanha, então, o sítio foi construído junto da montanha, que já servia como proteção, não é? Então, estamos fazendo uma volta aqui, e aqui, então, essa escadaria, então, aqui, de novo, a escadaria é recoberta por madeira, esse lado estava fechado, a gente podia subir pelo lado de lá, então, esse lado leste da Apadana é o lado que está melhor preservado, o norte, depois a gente vai ver as imagens, eles estão bem mais deteriorados, né? Então, cada uma com 30 degraus, representando 23 grupos de tributários, eles representam, então, esses diferentes grupos étnicos que fazem parte do Império Persa e que viriam trazer tributos presentes ao rei. Na verdade, o que se sabe hoje é que nem o Dario nem o Xerxes eles não moravam aqui, era uma espécie de palácio de verão, porque ele está junto da montanha, alto, então, um lugar mais fresco. E aqui, então, algumas imagens dessa escadaria, então, o lado externo da escada, porque aqui nós podemos perceber, tem o lado interno, está vendo? Tem as duas faces aqui, a gente não enxerga a face interna, esse é o lado externo, então, vamos começar por aqui. Nós temos representações de persas, de oficiais, medas e persas, né, conversando, enfim, não sei o quanto vai estar visível para vocês, mas nós temos aqui cocheiros, né, e dignatários persas, aqui essa talvez esteja melhor, mostrando, então, primeiro a gente vê a situação, digamos, de igualdade social representada aqui, nós temos as pessoas todas na mesma altura, né, são oficiais, merdas e persas, desculpe, errei, aqui é persa e esses com essa espécie de cocara, um penachozinho, seriam oficiais merdas, então, está vendo? Eles se tocam, tocam o ombro, viram para trás, conversam, tem uma expressão de conviabilidade, né, de uma relação amistosa, né, entre eles, então, eles não trazem presentes, porque eles são os, digamos, cidadãos persas, né, eles estão aqui acompanhando essas cerimônias, né, enfim, aí tem todo esse detalhe desses frisos com essas rosáceas, se a gente lembra, não trouxe aqui aqui, mas aqui é um portal, por exemplo, de Ishtar, que está lá em Berlim, não é? Com as rosáceas da Ishtar, então, de certa forma, reproduzidas aqui. Nós temos uma série de lanceiros, então, tem três colunas aqui com esses lanceiros representados com várias questões, digamos, estéticas aqui, muito típicas, né, representativas dessa arte persa, as figuras representadas de uma forma erática, a lateralidade, a lateralidade, todas, assim, uma grande, muito similares e simétricas, não? Essa eu acho que é uma imagem bem interessante, porque vocês já podem ver que nós estamos aqui na escada, e eles representam no relevo a escada, com esses frisos, né, de flores e coníferas, que acredita-se que eram árvores que existiam na época, né? Então, oficiais persas e medas. É espetacular isso, gente. Então, num desses painéis diagonais aqui, nós temos essa cena de um leão atacando um touro, né? E que é, então, uma cena de luta entre animais, isso, digamos, tem um uma história iconográfica desde a Suméria, né? Mas está magnificamente representado aqui. Então, nós temos aqui os lanceiros, alguns com escudos, e acima nós temos uma representação de vegetação e um esfínx dá para ver, né? Um esfínx alado aqui. A parte superior, então, da escadaria, uma representação aqui bem estilizada de Arrura Mazda, está vendo? Aqui nós não temos o corpo nem o rosto do Arrura Mazda, nós temos o anel, as protuberâncias e as asas protegidas pelos dois esfínx, um de cada lado. de novo, essa questão da busca da simetria muito marcada. Aqui a gente tem um detalhe, dá para ver melhor esses esfínx, então, um leão alado com uma cabeça humana, que é considerado o símbolo da fortuna no Irã. Claro, esses símbolos foram sendo reapropriados e ressignificados ao longo do tempo, né? O lado interno, então, da escada, aqui a gente sobe a escada, nós vamos ter, então, essas 23 delegações, aqui nós temos os lídios, essas delegações, elas foram já todas identificadas pelo seu fenótipo, eles marcaram a questão da vestimenta, dos adereços e o fenótipo, para marcar mesmo essas diferenças de grupos, né? Então, os lídios aqui, então, as delegações têm um número variado de componentes, sempre acompanhadas por um oficial assírio, e vocês veem que ele segura a mão do primeiro vassalo lídio aqui, num gesto, digamos, de amizade, a ideia não é de uma submissão pela violência, por isso esse discurso da tolerância dos persas, né? Mas que eles estariam sendo, digamos, estariam acedendo à grande civilização persa, sendo trazidos como amigos, como irmãos, então, pela mão, e aí a gente vê eles trazendo esses vários objetos aqui, os lídios com braceletes, e esse, um desses braceletes foi realmente encontrado numa escavação, hoje esse aqui, todo em ouro, que originalmente teria incrustação de pedras preciosas, vocês estão vendo, é o mesmo que aparece aqui no relevo, hoje está num museu britânico em Londres. Esse camelo bactriano, que seria do norte do Afeganistão, é um camelo um pouco diferente, ele tem uma pelagem assim, diferenciada, são animais que existem, aqui os ônios trazendo louças e tecidos, os citas, ah, é interessante, é o único grupo que aparece armado, porque em princípio ninguém podia entrar armado na sala de audiências, e os citas teriam esse direito, né? Então, eles portam punhais aqui, né? E roupas, braceletes, cavalos, como presente. Aqui, nós temos uma representação de africanos, etíopes, né? Trazendo, então, de novo, o oficial assírio, segurando o primeiro etíope pela mão, eles trazendo marfim, vasos, e aqui, esse animal, esse ocapi, que é um mamífero, que em princípio só existe na África Central, eles trazem também como presente. E aqui, então, nós chegamos no topo da escadaria, do lado interno, então, à direita, nós temos a fileira de medas e persas, né? Os tributários, à esquerda, à direita, os persas. Aqui, eu trouxe uma imagem de reconstituição de como os arqueólogos acham que seria originalmente. Tudo policrômico, né? Assim, não é? Não só as... Assim como a estatuária grega que hoje se imagina, né? Que fosse muito colorida, aqui também, enfim, uma reconstituição. Então, o que nós temos hoje, né? A visão mais geral da escadaria, norte, então. Vocês veem que ela não está protegida pelo teto das intempéries, ela está mais exposta e ela está em pior estado de preservação. Não vou me demorar aqui, mas é o mesmo programa iconográfico, digamos assim, né? E aqui, lá em cima, então, as colunas que ainda restam de pé, muitas foram perdidas, né? Então, o sítio, vocês estão vendo, a gente não pode circular em todos os ambientes, são espaços demarcados só, mas essas colunas monumentais são espetaculares, esses capteis compósitos, então, né? Que nós vamos ter flor de acanto, tem até animais, tem volutas. aqui é um detalhe do chão do que seria um espaço de uma porta, esse orifício aqui, não é? Seria o batente de uma porta para girar, para abrir, mas aí a gente tem esse detalhe da pedra esculpida. A base aqui de uma dessas colunas numa clara influência egípcia, e aqui nós temos, então, aí eu voltei, tem um exemplar de um fragmento dessas colunas que estão num museu inteira e aqui vocês têm a dimensão, a altura, 13 metros, quase 4 metros, 76 centímetros de base e aí essa composição toda, a gente tem palmeiras, a gente tem volutas, a gente tem os touros, e a ideia, então, é que acima aqui dos touros ficariam madeiras que dariam sustentação ao teto da sala. Como aqui tem um exemplo, essa coluna é de Susa, não é? Persepolis, essa está lá no Museu do Louvre, mas aqui eles fizeram uma reconstituição de como ela teria sido usada para sustentação. Também nós vamos ter aqui capteis de grifos, que é o Oma, que é considerado um pássaro auspicioso para a tradição iraniana, e aí eu coloquei aqui na imagem à direita, é o símbolo da companhia aérea iraniana, o Oma. Quando a gente chega em Teheran, a primeira coisa que se vê é essa imagem. Aqui uma vista mais geral então com a Apadana aqui, a sala das 100 colunas aqui no meio e aqui na frente a sala do tesouro. Então, nós estávamos lá no fundo entre aquelas colunas. E aí tem uma série de prédios ou de vestígios que se acredita, Palácio do Xerxes, a sala das 100 colunas e ela tem um pórtico aqui, depois a gente vai olhar aqui, é um detalhe desse pórtico. Eu só chamei a atenção do detalhe porque isso depois vai aparecer numa outra imagem. Vocês estão vendo que é uma coluna representada, mas ela não está sustentada no chão. E isso é peculiar, não é? E por que isso? Na verdade, a gente teria aqui todo um grupo de figuras. Aqui dá para ver, nós temos uma figura humana e meia que estão sustentando uma plataforma. Na verdade, seria uma representação simbólica que o Império Persa, que o rei persa, ele é sustentado pelo conjunto dos seus súditos. E aqui nós temos esse magnífico relevo que esse sim foi retirado, ele estaria originalmente nessa sala do tesouro, mas ele está preservado lá no Museu de Teherã. Então, ela é uma cena de audiência e aí, de novo, se tem dúvida se é a representação do Dario ou do Xerxes sentado e atrás dele. Então, se é o Dario sentado, seria o Xerxes, se for o Xerxes sentado, seria o Arta Xerxes, o príncipe. com oficiais diante de queimadores de incenso e a cena cercada por esses guardiões imortais de cada lado. É um relevo realmente magnífico. Então, o rei aqui com o cetro na mão direita, na mão esquerda a flor de lótus. Então, a gente vê claramente essas influências estéticas do Egito, da Mesopotâmia, essa representação da lateralidade, as figuras, a ideia da mão levantada, aqui, o príncipe quase levando a mão à boca, no sentido, enfim, de devoção. Aqui, esse dignatário seria um oficial persa, ele claramente leva a mão à boca, e esse é um gesto que aparece em inúmeros relevos assírios, por exemplo, levar a mão à boca é tu prestar uma devoção, tu fazer uma deferência a alguém. Então, ele está até levemente inclinado para frente, claramente fazendo a referência. O Daniel, ele está entronado e vocês veem que o pé dele não toca o solo, ele está numa plataforma ou acima do súdito, mas, mesmo assim, ele tem uma espécie de banquinho ali, onde ele repousa o pé, ele não toca o solo. É uma outra dimensão e tudo isso é, digamos, delineado por esses frisos dessas flores. Então, volta para o sítio, uma outra imagem aqui do que seria esse palácio privado do Dario, com uma infinidade de portas e portais. De novo, aqui os arqueiros, aqui a gente tem uma inscrição. Essa é uma outra, é um outro prédio, enfim, vestígios dele, o triplum. Aqui nós temos uma decoração lateral, onde está meio difícil, vocês meio que vão ter que acreditar no que eu estou dizendo, mas é o Dario sentado no trono, protegido por a Rura Mazda aqui no alto. É porque a gente não acessa, aqui tinha uma barreira, a gente via de longe esse triplum. Chama triplum porque tem três portais. e originalmente tinha uma escadaria que levaria ao triplum, então, o lado externo tem lanceiros e arqueiros persas e o interno, sacerdotes, medas e persas, trazendo animais e alimentos para o ritual. Então, a escadaria também está no Museu de Teherã. Então, aqui nós temos os sacerdotes, medas e persas, do lado externo da escadaria. E o lado interno, então, a gente vê, desculpe, aqui seriam oficiais. E o lado interno, sim, os sacerdotes, então, subindo a escadaria para fazer as oferendas. mais detalhes. Eu trouxe também, não é de Persépolis, mas para resgatar um pouco essa ideia da policromia, que são esse friso dos arqueiros que foram encontrados em Susa. E aí nós temos essa tradição do tijolo esmaltado da Mesopotâmica, esse maravilhoso conjunto, esse friso dos arqueiros aqui, que seria da época do Artaxerche II. Cada arqueiro tem quase tamanho natural, então, ele é realmente uma obra muito impactante, com esse princípio de lateralidade, figuras hieráticas, a composição de motivos vegetais geométricos e epigráficos na decoração, que é típica também da Mesopotâmia, e esses tijolos em alto relevo, e essas figuras lindamente ornadas. Aqui, então, a gente até consegue enxergar aqui as inscrições cuneiformes. são espetaculares esses frisos aqui, e resgatam essa ideia da poligromia. Então, estou bem me encaminhando para o fim, então, Dario vai reorganizar o Império em Províncias, que eles vão chamar de Satrapes, ele vai instituir uma cobrança regular de taxas e tributos, um sistema de comunicação muito eficiente, com estradas e entrepostos postais, vai empreender uma série de reformas fiscais, legais, como padronização de pesos e medidas, mas uma dessas medidas que foram, eu penso, superimportante, vai ser o uso obrigatório da língua aramaica na administração. E a gente viu sempre essa ideia das inscrições trilingues para mostrar a diversidade étnica-linguística que compõe o Império e aí eles vão, o Dario vai fazer essa reforma e isso vai ser responsável em grande parte pela disseminação do aramaico em todo o mundo oriental, porque aí do Indus ao Mediterrâneo todo mundo, pelo menos que era funcionário público, tinha que dominar o aramaico. Aqui, então, um mapa com tudo que está colorido, azul é mar, branco outras terras e essas cores aqui em tons de bege, amarelo e vermelho é o que era o Império Persa por volta de 500 antes da Era Comum e o início aqui em rosa no mapa, essa região do Fars, que é como os iranianos chamam hoje, Parsa, Perses, Apolis dos Persas, Persépolis é o nome dado pelos gregos. Então, com a morte de Dario, 486, começa já um certo declínio do Império Persa e aqui, então, nós temos o que seriam tumbas reais de Dario e Xerxes com ponto de interrogação, porque, na verdade, existe uma inscrição que fala no Dario e aí os arqueólogos presumiram que a tumba do lado seria do filho, mas não tem documentação, elas foram pilhadas, né, desde a antiguidade, nessa região que fica próximo de Persépolis, Nakhosh Rostan, e aí nós vamos ter diante delas um templo do fogo, e aí, se vocês lembrarem, aquele que a gente viu em Passárgada, né, tem a mesma semelhança, mas aqui nós vamos ter, então, uma novidade arquitetônica que é o uso do hipogeu, o novo tipo de sepultamento, acredita-se que influência, então, de Urasto, com essa fachada trabalhada em cruz grega com pórtico no braço transversal e o uso de pilastras, né, que seriam essas falsas colunas para fins de decorativos mesmo, né, então, aqui seria a tumba do Dario, tem uma inscrição com o nome dele, a gente vê 30 personagens aqui representando os povos do império que sustentam a plataforma na qual o rei está de pé diante de um altar do fogo, né, e acima de todo mundo aqui, acima de todos, olha que horror, a Rura Mazda, o crescente lunar, acho que aqui talvez para visualizar um pouquinho melhor, né, essas figuras, então, dos dignatários, a mesma ideia aqui da coluna que não está apoiada no chão, porque ela é apoiada pelo conjunto dos súditos e o Dario lá protegido por a Rura Mazda. Então, a derrota dos persas nas guerras médicas, não é? O domínio do Alexandre e em 331, Alexandre, ele entra em Persépolis, invade, faz banquete, bebe, pilha, saqueia, mata, vai embora e manda incediar. Aqui, então, uma potinha final que foi a minha parceirinha dessa viagem, a professora Maria Regina Cândido, que é professora da UERJ, que coordena um núcleo de estudos da Antiguidade, lá na UERJ. Nossa, feliz da vida em Persépolis. Então, aqui eu trouxe algumas referências bibliográficas e depois alguns sites, não é? Que vocês podem encontrar material sobre a história do Irã. Se puderem, é um país belíssimo, uma população acolhedora, que sofre muito também, mas com um senso de humor sensacional. Então, muito, muito obrigada a todos. muito obrigada, professora Katia. Então, para o pessoal que está ouvindo, que vão ouvir ainda, vão ter que pagar aí uma passagem, hospedagem e guia profissional à Pérsia, que vocês acabaram fazendo uma viagem para lá. De graça, com muita capacidade, com muita riqueza, com uma chuva de informações, muita contribuição interessantíssima, não é? Então, a gente, de fato, está muito contente e surpreendente, não é? Tanta coisa que você nos apresentou e eu não esperava tanta coisa interessante, não é? Não, só numa manhã. Legal, mas tem muita atenção nas características, as imagens que você trouxe, aquela roseta, que aparece muito aí, é curioso que ela é o símbolo assírio nos potes de cerâmica de tributo lá de Judá para a Síria, em todos eles, para saber que era o tributo assírio, é com essa, esse símbolo de roseta, se encontra muito nos museus lá de Israel. Interessante isso, não é? Legal, então nós temos agora um momento, deixa eu ver que hora nós temos, bem assim, você pediu para eu te chamar atenção quando chegasse às 15h para as 11h, não é? Foi certo! Foi assim, muito bem, 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 muito bem, professora. Então, nós temos aí, eu tenho dois personagens nossos, o Rogério e a Sueli, a Sueli e a Rogério, que tiveram uma seleção de perguntas, eu até aqui havia pedido o seu Frizo, eu não sei se ele está nos acompanhando no momento, se ele quisesse falar de alguma informação do, deixa, da Bibs, até que o pessoal tem as perguntas aí, ou então, não sei se o Frizo está escutando, acho que não, tenho a impressão que não tenho visto ele aparecer. Ele está presente, sim. Está aí? Você quer falar algo, Frizo? Tem algo para dizer? Eu queria, acho que o Frizo está aí, acho que ele está sem som. Está sem microfone, Frizo. Está sem microfone, não é? Isso mesmo, está aí. O Luiz também não? Está com o áudio desabilitado, pelo jeito. Acho que podia escrever no chat para ele. Ou então, talvez mandar um, a Rafaela está nos escutando, ela poderia liberar, então aí o áudio do... Estou desabilitado, pelo jeito. Alô? Agora sim? Agora sim. Estava bonita a imagem até agora, agora estrelou tudo o que eu falei assim. Frizo é um grande amigo. E meu rosto hoje, acho que... Obrigado, Frizo. Você tem alguma palavra, algum trabalho para fazer, assim como... para intercalar aí? Eu... Eu... Estava bonita a imagem até agora. Agradeço a Kátia, né? Frizo é um grande amigo, e meu rosto hoje, Agradeço a Kátia. Frizo, você tem alguma palavra... Pessoal, fecha o microfone e deixa... Frizo falar. É o dele lá, viu, Ademar? Agradeço a Kátia. Agradeço a Kátia pelo trabalho belíssimo que nos apresentou. E... Não tenho uma pergunta, não, mas só agradecer. E agora a gente vai... Vamos fazer o seguinte. O ano que vem vamos a Megiddo. Em 2022, vamos a... conhecer o famoso... guiado pela Kátia, vamos ao Irã, não é? Essa região aí. Muito obrigado, Kátia, pela sua presença entre nós. Alguma coisa sobre a BIP? Você tem algum... Não, não, grato. Os colegas poderiam acessar o nosso site, as informações estão lá, nossas lives, nossas próximas lives, nossas últimas informações, o congresso lá de... do Nordeste sobre fundamentalismo bíblico, foi muito bem elaborado pelos grupos da BIP do Nordeste, o Claudio Vernei, o João Dias, aquela turma toda. Então, todo o informe está lá no site. Grato, pessoal. Obrigado, Frizo, muito obrigado pela tua presença. É sempre muito serviçal aqui, simpática, atenta. Então, vamos agora abrir, temos um espaço aqui, esse é muito livre. A Suelen está aqui a postos, você que vai cuidar um pouco das perguntas, quiser apresentar, se quiser alguma seleção, vocês comandam agora o pedaço aí, apresentam uma, ou duas perguntas aí para a Kátia, ela que pode decidir, se quer responder por grupo ou uma por vez, fiquem à vontade, por favor. Obrigado. Obrigada, professora Demar, obrigada, professora Kátia, pela excelente exposição. Nós estamos aqui controlando as questões que vêm do chat aqui do Zoom e também do pessoal do YouTube, então vou começar esse primeiro bloco com algumas dúvidas que surgiram ao longo da apresentação que o pessoal comentou no YouTube, e aí eles querem saber, entender melhor como que foi a questão da irrigação das águas do jardim. Eles ficaram muito interessados, o tema do jardim foi bem comentado no YouTube, e aí sobre isso, e quais são os principais animais, flores, característicos da região. Pois bem, não sei se eu consigo responder com precisão tudo. Essa questão, essa luta, dá para dizer assim, é uma luta que eles têm constante pela água, a região é álida, por isso, desde o início lá da história, a disputa por esses territórios, esses vales mais férteis. Então, eles têm, claro, têm rios onde eles fazem, enfim, barreiras, enfim, utilizam a água dos rios, mas há uma escassez de água perpétua em toda a região. Vocês que conhecem, que visitam, que escavam em Israel, também conhecem essa história, não é? Então, eles usam muito, utilizam, é a água do desgelo das montanhas. Então, essas montanhas mais altas têm o gelo permanente e eles acabam criando espécies de canalizações. A gente viu durante todo o tempo no Irã, tu para numa beira de estrada e tu consegue ver, eles cavam, porque a terra é uma terra arenosa e pedregosa, eles cavam canais meio a céu aberto, claro que tem que ter manutenção disso, para captar, então, desde as montanhas vem trazendo aquela água para fazer irrigação dos jardins. Então, essa ideia são, tem uma história, enfim, se a gente olhasse outras imagens de outras dessas cidades, não é? Que tem jardins maravilhosos, eles têm uma ideia, uma concepção de que jardim é um espaço privado dentro do ambiente público. É uma coisa muito particular, porque esses grandes jardins, eles são cercados com muralhas. Então, é um espaço que é público, mas é protegido. E ali as famílias podem, então, estender, deitar naqueles tapetes, como vocês viram lá, fazer piquenique, ficar à vontade. A gente tem palácios, por exemplo, com pinturas do século XVI que mostram toda uma sociabilidade, o mesmo, as ditas miniaturas persas, não é? essa sociabilidade que existia no ambiente do jardim. Então, o jardim tem essa força de fonte de vida. Então, eles fazem um esforço tecnológico mesmo, grande, para conseguir recolher a água e trazer e manter irrigado. Tanto que alguns desses jardins são considerados patrimônio natural da humanidade pelo Unesco. aí, exatamente, falar em fauna e flora não saberia dizer, a romã, por exemplo, sim, é uma árvore que é típica de lá e eles usam muito na alimentação, molho com romã, na carne de carneiro, coisas assim, mas eu não saberia, digamos, dar detalhe. professora, bom dia. Bom dia, Rogério. Tem uma pergunta aqui do Roberto Silva, ele pergunta assim, gostaria de perguntar à professora se há evidências arqueológicas da Batalha de Ciro contra o rei da média Astiages ou se Heródoto apresentou uma construção literária para justificar a expansão do reino Aquemênida? Existe, mas eu acabei enfim, não trazendo, porque tinha que fazer uma seleção, não é? Mas tem relevos nas pedras, num caminho entre Persépolis e a passarga da Hipercépolis, tem várias regiões assim que tu passa e eles fizeram relevos como o que seria estradas antigas, não é? Eles faziam relevos com narrativas históricas para, enfim, ficar de testemunho, digamos assim, não é? E existem relevos que contam essa batalha, não é só invenção do Heródoto, a gente acha que o Heródoto floreou muita coisa, pegou muita coisa de segunda mão, ele não foi a todos os lugares, não, disso eu tenho certeza, mas, enfim, sim, tem evidência, sim. Poderia passar depois, vocês ficaram ali com o e-mail, podem me escrever e eu posso passar o material, vou ficar bem feliz de poder dividir isso. aqui no chat, professor, tem muito elogio tanto no chat do Zoom como pelo YouTube, tem, o pessoal gostou muito da sua explanação, dando os parabéns, ótima aula, né? Então, não só as perguntas, mas tem muita gente elogiando a sua explanação, professor. Agora tem mais uma pergunta aqui do Carlos Mário, que é o nosso colega também na Metodista, ele diz assim, há evidências de comércio marítimo com Etiópia, Arábia, Índia, talvez entre os persas, né? E essas regiões citadas? Há evidência de comércio, não sei se a gente pode afirmar marítimo, as rotas comerciais ali, terrestres, apesar, entende, digamos, de toda dificuldade a aridez dos espaços, tu tem grandes espaços geográficos, né? Com desertos montanhosos, elas eram muito mais usadas. Essas reformas, por exemplo, que eu mencionei lá do Dario, ele vai criar uma rede de estradas para interligar o império, que vai dar uma agilidade tremenda para a comunicação, né? Tanto que tem estudiosos que argumentam que os persas vão poder dominar de uma forma tão eficaz e, de certa forma, rápido o império persa por conta dessa tenha de estradas que os próprios peças tinham construído, que vai facilitar, digamos, a infiltração, não é? Rápida no território. Então, a relação com a Índia, depois dessa viagem ao Irã, para mim, ficou evidente, assim, para conhecer melhor a história do Irã, tem que ir para a Índia, porque há uma relação enorme que a gente fica olhando assim pelo lado de cá, não é? A gente se aproximou do Oriente via esses estudiosos europeus, então, a gente tem esse olhar, digamos, distorcido, contaminado, delimitado, não é? Por essa visão eurocêntrica ainda lá do século XIX e, na verdade, era todo um mundo à parte, eles tinham muita relação com toda, digamos, essa nobreza indiana do ponto de vista estético, quando a gente vai olhar, por exemplo, aqueles palácios lá, século XV, século XVI, foi época de ouro, não é? Do mundo islâmico, a gente vê o que é a influência indiana, então, certamente tinham contatos, contatos que eram comerciais, mas não só, a ideia é que circulavam mercadorias, mas também circulavam ideias, ideias e conceitos, então, nós vamos ter uma troca, eu acho que essa é uma, para mim, uma ideia que é bem interessante, assim, da gente pensar que esses processos de globalização, eles são muito anteriores ao capitalismo, não é? Então, aquela referência, por exemplo, eu fiquei muito emocionada quando eu vi aquela referência ali na escadaria dos etílpes, porque eles tinham contato, não era só essa ideia de dominação pela via militar, armas de trocas culturais mesmo, né? Agora, o marítimo, eu não saberia afirmar, eu acho que muito menos, era muito mais as rotas comerciais, se a gente pensar, por exemplo, a rota da seda, a rota da seda atravessa o Irã, tem alguns lugares, na verdade, assim, tem estradas hoje, né? asfalto impecável, há de se dizer, Irã é asfalto impecável, se atravessa e não encontra um buraco, elas foram feitas em cima da antiga rota da seda, eu visitei, por exemplo, um cara avançarai do século XIII que continua lá em funcionamento, não é? Então, apesar da gente pensar nessa aridez, nessa diversidade climática, eles usavam, sim, essas rotas terrestres. Muito bom, professora Cátia, você até comentou desse olhar que a gente tem, muitas vezes, que veio europeu e aí encaixa com a pergunta que o Silas fez aqui, que vou ler para a senhora, autoras e autores recentes, tem trabalhado e criticado os pressupostos coloniais na construção da astrologia como disciplina, uma crítica que pode ser estendida aos estudos bíblicos. Gostaria de perguntar sobre essa questão do posicionamento acadêmico no contexto acadêmico latino-americano, em geral, brasileiro, especificamente. Como acadêmicos, acadêmicas, brasileiros, brasileiras, podem contribuir com essa questão? Ah, é uma ótima questão, Silas, a gente discutiu isso já, não é? Eu penso que, por isso daí, a importância de se estudar e de se pesquisar a antiguidade e o Oriente no Brasil, por brasileiros, porque o nosso olhar é diferente de um europeu, de um alemão, de um norte-americano, de um suíço, de um japonês sobre essa história, porque a gente carrega esse mundo colonial do outro lado. Nós fomos descolonizados, então a gente tem uma outra perspectiva de olhar. Eu penso que cada vez mais está se fazendo essa discussão, não é? Se desconstruindo essas ideias. Eu, assim, digamos, mais particularmente tenho trabalhado lá com imagens, com a questão do feminino nas imagens mesopotâmicas, e há que desconstruir toda essa imagem, por isso que até botei um pontinho de interrogação em figuras da fertilidade, quando a gente vê aquelas figuras femininas ali ainda lá da pré-história. Isso é uma visão de homem branco do século XIX, enxergar o nu feminino, não é? De uma mulher assim, avantajada, peitos e bundas grandes. É uma visão que tem uma marca e é preciso desconstruir isso. e eu penso que nós, enquanto latino-americanos, a gente pode fazer isso por conta da nossa própria história. E é um, acho que é um, enfim, é uma tarefa desafiadora que há que ser feita. Eu acho que ainda, assim, estudar o Oriente no Brasil, apesar de terem estudos, a área mesmo de vocês da teologia, é uma área, digamos, já tradicional, não é? Dentro da academia brasileira, não é? Com grupos constituídos há muitos anos, tem toda uma longa e uma bela história de produção científica. e nós, na história, talvez somos até mais recentes nesses estudos, a gente se ressente, tu tem meio que está sempre se justificando, mas por que que tu estuda, mas por que que tu quer estudando mundo bíblico, meguido, aqui no Brasil, mas na verdade, assim, primeiro que eu acho que essa história é uma história que é da humanidade, ela pertence a todo mundo e talvez tenha um componente de, talvez, não sei se dá para dizer, mas de independência intelectual nossa, enquanto brasileiros, de nós termos o nosso próprio discurso acerca dessa história que é nossa também, que é a história da humanidade, então não tem etapas, limites, períodos, espaços geográficos que sejam, que devam ser interditados ou proibidos, não, a gente, enquanto nação independente, não é, temos que ter o nosso próprio discurso acerca dessa história. Ok, professora, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do professor Luiz Dietrich e eu vou linkar com a pergunta do Carlos Mário, acho que tem uma a ver com a outra. Então, o Dietrich diz assim, aprendemos que os persas estabeleceram tributo em moedas de prata, isso procede? Muito obrigado pela bela apresentação, essa pergunta do Dietrich. Aí eu vou linkar com a pergunta do Carlos Mário, que diz assim, há evidências de, não, essa não, essa eu já perguntei, assim, pergunta também pelo desenvolvimento da numismática, facilita tributação. Bom, se considera, né, sim, os persas criaram a moeda, na verdade, os lídios criaram a moeda, né, a lídia hoje, ali onde está a Turquia, né, aquela região ali perto do Turquemenistão, por ali. Então, mas os lídios enquanto participantes, membros do Império Persa, cunharam as moedas, sim, primeiro as moedas em metal, metal nobre, e isso depois a gente vê, eu acho que são mais até os latinistas, quem estuda o Império Romano vai trabalhar mais essa questão da numismática e da, sem dúvida, assim, os persas, por exemplo, com aquelas reformas de padronização de pesos e medidas, né, então a instituição da moeda contribuiu, enfim, efetivou essa ideia de padronização. Mas as moedas, se acredita que também tiveram um papel simbólico, porque a moeda tem duas faces, né, tem a coroa, mas tem a cara. E ela também foi usada para uma espécie de propaganda ideológica. No Império Romano isso está muito claro e estabelecido, mas certamente já começou com os persas, porque era, tanto que a gente vai ver, eram objetos de imensa circulação, que toda a população tinha acesso, né, alguns mais moedas do que outros, mas todos tinham acesso. Então, ela serviu, enfim, para fins econômicos, não é? De padronização de medidas, de pesos, mas também para essas, digamos, uma propaganda do Império. Se a gente pode fazer, digamos, essas leituras de imagem, análise simbólica das moedas, a gente tira muitas lições, até assim, por exemplo, quando a gente vai ter um pouco mais adiante no tempo nessa região a dominação islâmica, uma das primeiras medidas lá dos omidas ainda, eles vão instituir, tirar as iconografias das moedas e vão colocar inscrições e que vai ser um difusor da língua árabe, não é? Da língua e da escrita árabe. Então, a moeda, ao longo do tempo, ela tem esse, digamos, esse uso, não é? Também, que é político e ideológico, não é só econômico. bom, temos mais perguntas, professora, uma pergunta aqui do Renato Freitas, ele diz assim, parabéns pela excelente explanação, professora Kátia, gostaria de perguntar se esses processos de manufatura, de artefatos e construções, os persas aprenderam, ou aprenderam, com algum povo ou desenvolveram essas técnicas? Ah, pois, enfim, especificamente esse caso de Passárgada e de uma maneira mais contundente Persépolis, se sabe é que os melhores artesãos de todo o império foram requisitados para trabalhar ali. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquelas bases de colunas inspiradas lá em Naucrates do Egito, aquilo foi artesão egípcio que veio trabalhar ali. Aqueles ortostatos, aqueles relevos de influência síria foram assírios que vieram. Essa ideia de que, talvez eu não tenha explorado muito isso ali na minha fala, mas Persépolis eu acho que é o, digamos, mostra assim com uma potência muito grande essa visão de universalismo do império. Tem um, um, eles vão se utilizar da arte, da arquitetura para afirmar esse discurso universalista. E isso é uma coisa inédita na história. e aí não é assim que os persas aprenderam com... Não, porque todos esses povos faziam parte do grande império persa. Então, eles confiscavam, assim, traziam, não é? Faziam deportação mesmo desses grandes artistas, eu acho que dá para chamar, porque aquilo ali não é trabalho de artesão, é trabalho de artista, mas dentro entende de uma ideologia imperial maior. Tem uma pergunta aqui, professora, do Marcos Paulo Bailão, ele diz assim, é bem sucinta a pergunta dele, mas ele pergunta, aparecem representações femininas? Ah, pois é, às vezes o pessoal reclama, não tem mulher nessa história! Não tem mulher nessa história iconográfica, vocês viram ali, as imagens mostram, era um mundo dominado pelos homens, ainda que, digamos, fontes escritas literárias nos falam de mulheres, agora mesmo eu estava relendo coisas para essa apresentação e existem algumas fontes gregas que falam que, na verdade, responsável pelo incêndio de Persépolis não foi o Alexandre, foi a mulher dele, porque ela, bêbada uma fã comemorando a vitória toca uma tocha num pedaço do palácio e aí todo mundo enlouquece, vamos tocar fogo, não é? Então, quando a mulher aparece ainda de uma figura destrutiva, quanto a maldade, mas existe, enfim, existe referência, deixa eu ver se eu me lembro, acho que é a mãe do Dario, a Tosa, se não me engano, o nome dela, que ela teria sido uma rainha, uma espécie de rainha regente, com muito poder, muita influência sobre o filho, determinando muitas coisas que ele fazia, então, assim, as fontes documentais até nos falam de mulheres, mas essas iconográficas, esses grandes relevos, nós não temos mulheres nessas cenas, ainda que a gente saiba, por exemplo, ali, eu não cheguei, a gente vê detalhes de todo o sítio de Persépolis, mas tinha o espaço do ambiente feminino, não é? Do harem, não é? Um lugar meio atrás da sala do tesouro, assim, um lugar bem, digamos, protegido no meio das construções. Sui, tem mais algumas aí? Algumas questões? Sim, tem uma que acabou de vir pelo YouTube, e acho que dá para a gente linkar também junto com essa do João Batista. O Sérgio nos pergunta, a partir da monoteirização, a Persa implantou algum tipo de escravização dos países subjugados? E aí, o João Batista pergunta que os luianos e arameus do norte do Levante assimilaram as técnicas de guerra mesopotâmicas. Por que os persas não preservaram os mecanismos e as violências de guerra dos neo-assírios e neo-babilônios? Pergunta difícil do João, não é? Então, vamos ver. A primeira era em relação à monetarização, me lembra de novo? e a escravidão. Não se acredita, justamente, a ideia é que os persas vieram, digamos, na contramão de práticas escravistas, onde, enfim, isso, não é? as fontes são lacunares e é um pouco a gente está trabalhando em cima do discurso oficial, digamos, das fontes oficiais, mas a ideia é que eles trabalhavam dentro dessa lógica de que essas populações, na verdade, os assírios, aí, já linka lá com a pergunta do João, não eram, assim, maus de verdade, se a gente vai olhar a fundo documentos assírios, tu vai ver também essa preocupação de acaparar, de receber essas populações estrangeiras num, talvez, uma política de, não sei se dá para dizer, persianização, torná-los persas, os assírios fizeram uma assiarinização da população, torná-los assírios, tem sempre essa ideia de que essas populações do centro dos impérios eram culturalmente superiores, então, tu domina e porque eles são dominados, digamos, isso ressalta a ideia de que são populações inferiores, que não conseguiram se enfrentar e não conseguiram vencer, então, elas já têm debilidades, mas elas, então, vão ser recebidas no coração do império, pelo império, e elas vão, então, aceder a uma grande civilização, elas vão ter acesso, enfim, a mais informações, talvez mais letramento, a um consumo maior de riquezas, a uma circulação maior de ideias, de literatura, e de mesmo condições econômicas e sociais, talvez melhores com acesso, não é? Melhor a alimentação, ou a a tecnologias, por exemplo, para práticas agrícolas e outras tantas, não é? Então, eu diria que os persas trabalharam mais nesse sentido, e não no de escravizar, tanto que é aquela demonstração de quase afetividade que os oficiais persas pegavam pela mão, não é? o primeiro delegado dessas delegações estrangeiras, então, pelo menos o discurso oficial ali era de um respeito, não é? De confiabilidade. E aí, não sei se respondi um pouco à questão do João, acho que aí, de novo, João, a gente trabalha um pouco com essa questão dos estereótipos, e que depende do lugar de onde se vê, certamente, para a população do Levante, da Palestina, os assírios, os babilônicos, eram os bandidos da história, mas esse é o lugar, digamos, de fala deles, de onde eles estavam, o olhar que eles estavam tendo pelo processo que estavam vivendo, estavam sendo, digamos, vítimas de uma política imperialista, mas que, a Síria, no caso, mas que não era especificamente contra o mundo levantino, ela era válida para todo mundo, os assírios, né, criaram conflitos religiosos, conflitos militares, com várias regiões, com várias frentes, tanto que, muitas vezes, se deram mal, porque não tinha condição de manter todas as frentes de batalha ao mesmo tempo, então, eu não sei se respondi, assim. Tem mais uma pergunta, professor? Rogério, aí nós fazemos essa pergunta e vamos encerrando, pode ser? Ok, ok. Eu vou fazer, então, essa última pergunta do Wellington, ele pergunta assim, professora Kátia, qual a relação persa, qual a relação entre os persas e os egípcios? Estes aparecem em influências estéticas, mas não eram recebidos como amigos do Império Persa, ou eram? Ele cita a questão dos relevos da escadaria. Então, assim, sintetizando, ele fala assim, professora, qual que é a relação dos persas com os egípcios? Ele coloca assim, estes aparecem em influências estéticas, mas não, aí ele faz uma outra pergunta, mas não eram, eles eram recebidos como amigos do Império Persa nos relevos da escadaria? Pois é, os egípcios não estão retratados na escadaria. Na escadaria, nós temos a representação de 23 delegações, só que o Império Persa era muito maior do que isso. Então, o que a gente vê é na arquitetura, não é? tem alguém fazendo uma pergunta ali, mas não vou conseguir ler, daí alguém lê. Fernando Ripolli fez uma perguntinha ali. A gente vê essas influências, certamente tinham esses trabalhadores egípcios que ajudaram a construir Persépolis, mas eles não estão, não penso que eles teriam recebido, digamos, um tratamento diferenciado, né? Lembrando isso, aquele palácio ali, ele tem toda essa potência desse discurso de império universal, então, que é um, digamos, pela primeira vez isso aparece de uma forma tão bem elaborada na história, mas era só um palácio de verão, né? Então, não era onde se recebiam, na verdade, os impostos e tal, não, aquilo ali era gente de passagem que vinha visitar o reino verão quando ele estava ali descansando, não é? Então, ela conta um pedaço da história do Império Persa, não dá conta da totalidade. Tudo bem? Tem mais uma? Podemos ir encerrando? aí? Eu leio? Tem mais alguma aí ou fecha? Tem mais uma última pergunta que surgiu aos 45 do segundo tempo. Então, depois disso, eu concluo, fechamos. Ok, professor. Ok. A pergunta do Fernando Ripoli. Ele fez um tratado teológico aqui, mas eu vou ler aqui. professora Kátia, como poderíamos analisar as percepções gregas do Império Persa Aquemênida e outros impérios orientais enquanto entidades políticas, com ênfase sobre o olhar remoto de Heródoto? Minha pergunta está relacionada a alguns autores resumirem o estado da pesquisa acadêmica sobre as histórias de Heródoto e sobre as atitudes gregas em relação à Pérsia, no esforço de esclarecer a complexidade das relações greco-persas que, de acordo com as pesquisas mais recentes, não eram apenas hostis, mas repletas de receptividade. Nossa, outra pergunta é difícil. Olha, primeiro vou dizer que eu sei bem pouco do mundo grego, nunca estudei muito a fundo, enfim, então, essas fontes gregas aí, meu conhecimento é bem, bem limitado. Eu acho que tem um esforço, digamos, dos classicistas no mundo e no Brasil também, de também rever essas documentações de questionar e esses olhares. Eu penso que é importante, como o Ripolli aponta mesmo ali, na questão dele, novos estudos estão sendo feitos e vendo que não era, digamos, só uma relação de desprezo e dominação. Acho que, talvez, duas ideias que nos ajudem é uma de que esses impérios sempre vão fazer, vão trabalhar com a questão da alteridade. Para você construir a sua identidade, é preciso que haja um outro, não é? e esse outro, então, é necessariamente inferior intelectualmente, militarmente, ele é mais limitado, ele é fraco, aquele discurso todo que a gente vê. E essa ideia, por exemplo, de trabalhar com a alteridade e tu diminuir o outro está presente em vários momentos da história, e isso continua acontecendo hoje. Então, acho que essa, talvez, seja uma característica desses grandes impérios, não é diferente para o mundo antigo, tanto no mundo ocidental como oriental. Então, é uma ideia que tem que trabalhar e daí com, digamos assim, como fugir dessa armadilha, não é? E aí, é um desafio muito grande para a gente, enquanto pesquisador, que é tu trabalhar com essas outras fontes. Se tu quer ver a história da relação dos gregos com a Pérsia, não pode ficar só no Heródoto. Há que olhar as fontes persas, as fontes mesopotâmicas, não é? As fontes levantinas. E aí, eu acho que aí a gente vai tentar reconstruir um pouco o que é esse mosaico, não é? Porque essas fontes são sempre limitadas, elas vão dar conta a partir do olhar daquela civilização, daquele grupo de pessoas que está expressando aquelas ideias nos documentos. Então, é um desafio muito grande, porque, enfim, por isso eu acho da gente trabalhar em rede, trabalhar conjuntamente, porque não tem como um mesmo pesquisador dar conta de tudo. Então, talvez espaço como esse nos ajudem, não é? Cada um vem e aporta um tijolinho nessa construção. Muito bem, obrigado. Obrigado. o motivo desse encontro, desse estudo, ele confirmou também na sua apresentação, professora Kátia, da necessidade de um conhecimento maior, por exemplo, das rotas comerciais que você nos falou, apresentou aqui, como é, porque junto com o comércio, com as rotas comerciais vai à cultura, e que os assírios desenvolveram bastante entre Mesopotâmia e o Levante, com a domesticação do camelo, que foi, assim, muito, muito importante, e nós precisamos desenvolver isso, e você nos apresentou aqui um quadro muito interessante, porque mostrando, por exemplo, a presença dos etíopes lá no Egito, e porque a gente só descobre a presença da outra cultura na minha cultura ou na cultura que eu estudo quando eu conheço a outra cultura, sabe, então, de repente, nós nos encontramos aqui, nos identificamos lá quando conhecemos aquele povo, e foi muito impressionante para mim aqui um símbolo, por exemplo, da flor de lótus, lótus, lá do Egito, é uma característica divina do Nilo, que está na mão da Acherá, que é uma das deusas lá do, aqui do Levante, da Síria, Damasco, Arão Damasco, em Canaã, está lá no, na mão dos reis, todos eles têm a flor de lótus na mão, e está lá na Índia, nas divindades indianas, está lá, então, sabe, como é que havia essa interligação, como foi acontecendo, e só estudando, abrindo mesmo esse leque que nos damos contas e enriquece a nossa compreensão e a interação cultural que tem, isso abre o conhecimento para o mundo hoje, como a gente atua, age também, em relação a todos os povos, né, somos todos interconectados. Eu gostei muito das perguntas, né, as perguntas foram bastante, a sua apresentação foi muito boa, as perguntas foram muito pertinentes, e sua resposta com muito conhecimento, né, fantástico conhecimento e, e, eu acho contribuição e todo mundo sai satisfeito aqui deste, desta, até porque aqui nós estamos falando português, outra vez era o inglês eu sei que as perguntas eram mais difíceis, como é que, mas aqui foi muito tranquilo e muito legal, agradeço aqui a Suelen e o Rogério que nos ajudaram aqui na apresentação, né, foi muito bem. e o que dizer no final? Só dizer obrigado, nem um abraço a gente consegue, pode dar, né, que isso é uma lástima, né, no que nós passamos, mas também temos que dizer que essa situação toda nos exigiu outras formas de estudo e trabalho, que nós não fazíamos antes disso aqui, né, menos ou bem menos, né. Sim, imagina juntar a gente, né, dos quatro cantos do mundo, nós estamos quase aqui. Nós não teríamos essa felicidade de ter a Kátia conosco assim, e se tiver um grupo menor, assim, e mais fácil, né, para lá e para cá e nos conhecemos melhor e a gente sofre, mas também aprende no sofrimento, né. É, eu queria... Uma última palavra, né? Eu queria agradecer muito, assim, estou muito, muito feliz. Eu vim, eu acho, um pouco do Irã, um pouco com essa missão, assim, diria, evangelizadora, né, que o Irã é um país tão pouco estudado, não só no momento persa, mas depois, no período islâmico, é um país incrível, maravilhoso, tem coisas belíssimas, toda, por exemplo, a cultura da poesia, persa, não é? Isso, quando tu vai, tu conhece, tu tem contato, eu fiquei achando que a gente, nós brasileiros, somos muito próximos dos iranianos, assim, que eles têm essa capacidade de brincar e rir da desgraça que eles abatem cotidianamente, assim, não é? enfim, então, não sou uma especialista do mundo persa, mas, né, estudo há algum tempo, assim, eles, como vizinhos ali dos mesopotâmicos, mas, a partir desse contato, dessa viagem, eu me interessei muito mais, então, poder partilhar isso, é um momento super privilegiado, assim, um privilégio, imagina estar aqui com gente, não é? Sabe, da qualidade de vocês, é um luxo incrível, então, assim, queria agradecer muito, muito, atenção, as perguntas, a discussão, espero que a gente possa continuar sendo parceiro, eu estou vendo a fotinho do João, o João vão fazer uma propaganda, eu e o João estamos organizando um dossiê da revista Caminhando, está lá no site da Caminhando, esse dossiê para maio do ano que vem, então, por favor, quem puder colaborar com o dossiê, vai ser ótimo, não é? Então, assim, um abraço muito fraterno, muito carinhoso, e muito, muito obrigada por essa possibilidade. Legal, até porque o Irã nos é vendido uma imagem muito negativa que vem dos Estados Unidos, e a gente não conhece, e você trouxe uma realidade fantástica, agora todo mundo está enamorado do Irã, isso é muito, muito bom, nem se sabe que o Irã era a Pérsia, a Pérsia da época, então, é curioso isso. mas tem o cinema iraniano, não é? Tem o cinema iraniano, que tem muitos bons filmes, filmes muito interessantes, que eu acho que é um espacinho um pouco mais acessível, que a gente encontra aí no YouTube, em diversas plataformas, que ajuda um pouquinho a conhecer dessa civilização de fato tão rica e tão diversificada, assim, como importante para a gente. Obrigado, Cátia. Obrigado, então, vamos, obrigado, Luiz, você falava do dossiê, eu já me comprometi com ele, também, quem quiser participar é bem-vindo, nós vamos ter agora, nosso próximo debate vai ser com o Christoph Wellinger, muito importante, só que vai estar reduzido ao nosso grupo, mas a gente pode abrir um pouco para alguns a mais participarem, foi um pouco para a exigência deles e também interesse aqui. Cátia, nós vamos estar, isso nos uniu mais, e é bom que vê o Luiz, vê outros caras aí, porque cada um tem seu grupo, seu trabalho, isso une nossas atividades, e a gente tem que unir, e entender. Obrigado, é com o Christoph, e o Fábio Pórcia, o Silas está colocando, lá de Universidade de Zurique. A gente vai comunicar, então, obrigado aos que nos ajudam a apoiar, secretárias aqui, obrigado, força, te cuida, viu? Muito obrigada, querido, um beijo grande. Um beijo no coração. Obrigado. Tchau, Valmoto, a voz é obrigado, Valmoto, pela presença. Valeu demais, Lemar, Kátia, muito bom, tchei. Valeu, valeu, Valmoto. Obrigado. Um abraço. A gente se gana, valeu, valeu. João, que lindo.